Fala no céu! Bora jogar pedra na lua, vou ligar agora Vou perguntar se a pessoa trabalha com roupa Com confecção Então, ligar aqui pra ela Catraia Ela é Sônia, né? Vou ligar pra Sônia 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 Alô? Alô, Sônia? Oi? É Sônia? Opa, Sônia, é o seguinte Veja se você pode me ajudar É porque me deram informação Que vocês aí trabalhavam com roupa É verdade? Não De quem é daí que trabalha com roupa? Daqui da casa ninguém Mas, Sônia, me informaram que vocês Tudo aí trabalhavam com roupa Ninguém, meu senhor Ninguém aqui trabalha com roupa, ninguém Nem o dono da casa? Nem o dono da casa Ah, mãe E agora não estou entendendo mais nada Ligado pra cá Fizeram o cadastro aqui, Sônia E botou ela trabalha com roupa Mas aqui ninguém trabalha com roupa Se fizeram cadastro, então foi mulaca Sônia, será que não foi Que a pessoa que morou aí Que trabalhava com roupa? Não, essa casa sempre foi da gente E nunca trabalhou... A gente sempre morou aqui E nunca trabalhou com roupa, não Rapaz, Sônia, você me dá certeza Que você nunca trabalhou com roupa? Certeza absoluta Mas, Sônia, tu não tem vergonha não Na idade dessa Trabalhar nuazinha, sem roupa Filho de uma rapazinha Tu deixa de molecais, seu filho de uma rapazinha Não é que faz uma ruma de gente dessa nua dentro de casa Em tempo de entrar um rato Eu... aqui é... É muita falta de responsabilidade É muito ser cara de pau A pessoa ligar pra casa dos outros Fazer uma molecagem dessa E a pessoa ainda nua? É muita molecagem Se eu fosse você, eu tinha vergonha na cara Não, mas vocês... As pessoas que não tem nem caráter, tá bom? É, e vocês tendo no... mostrando caráter Se liga, minha amiga Então se você está oferecendo roupa Porque também você também trabalha dessa maneira aí, tá bom? E o seu número está aqui na nossa bim, né? Aí se oferecendo mostrando a bim pra mim, ó Filho de uma rapazinha Existe uma roupa Trabalhando mostrando a bim pro povo Filho de uma rapazinha Oh 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 bicha nojenta atrivida Não, respeita o meu filho nojenta Não, 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 não... Só